Como que eu consigo criar um vínculo sólido com o docente mesmo durante a vida acadêmica? Então o aluno tem que entender que este vínculo com o docente é uma construção, é como se fosse uma pirâmide. Então você conhece o docente, certo? Aonde? Dentro da sala de aula, tá? A menos que você tenha feito no segundo ano um estágio e você não conhecia aquele docente, e aí você fez o estágio e conheceu ele numa parte prática. Mas normalmente a gente constrói assim, a base é, eu conheço aquele docente dentro da sala de aula. Quando você vai subindo, vai escalonando o degrau como se fosse uma pirâmide realmente, é, ah, eu tive a disciplina com aquele professor, ou fui bem na prova, ou gosto muito daquela disciplina, é uma área que eu gosto bastante, você vai escalonando. Ah, como é que eu consigo começar um contato, um vínculo com esse docente? Bom, todo docente tem um e-mail institucional. Você tem duas opções, você pode ou mandar um e-mail institucional para aquele professor e conversar com ele, olha professor, eu gosto da sua matéria, queria saber se eu posso conseguir um estágio, alguma parte prática nessa área, a qual você esteja coordenando, orientando, ou mesmo, tá? Você não quer mandar, ser tão formal assim, mandar um e-mail institucional, você pode conversar com o professor a hora que ele sai da sala de aula, olha professor, você tem um tempo, queria conversar com você, ou na sala do professor, ou conversar com ele no corredor das salas de aula, da faculdade, tente criar este vínculo de maneira profissional, tá? Então, assim, às vezes o aluno, tá? Ele tem o ímpeto de, ah, eu preciso, hoje em dia a gente fala muito de telefone, do contato telefônico do professor, tá? Então, assim, tentem entender que o contato telefônico do professor é um contato pessoal, o nome já diz tudo, certo? É um contato pessoal, e o docente, ele tem a liberdade de dar esse contato ou não. Use o e-mail institucional, o e-mail institucional tá no site da faculdade, o e-mail institucional está com o representante de sala, tente o primeiro contato desta maneira, e seja profissional, apresente-se, olá professor, sou aluna Selene, estou em tal ano, curso a disciplina com você desta maneira, porque às vezes, e eu como docente hoje, às vezes eu recebo uns e-mail assim, Oi professora, tudo bem, aqui é a Andréia, Andréia, eu não sei quem é a Andréia, não é nada pessoal contra a Andréia, por exemplo, é porque o professor, às vezes, ele tem diversos alunos, e existem professores que dão aula em mais de uma universidade, então, assim, apresente-se, explique por que você está entrando em contato com aquele professor, então, isso é extremamente importante. Lógico que se você está na frente do professor, fica muito mais fácil, mas nem sempre isso é possível, porque você agora resolveu falar com o professor, então, a primeira ideia é, você pode usar o e-mail institucional ou pode conversar diretamente com o professor, se você tem a facilidade de encontrá-lo sempre, né, na universidade ou no horário que você esteja. Então, tá aí a primeira dica. A segunda coisa é, cuidado, as redes sociais, e o nome já diz muito bem, elas são algo pessoal do docente, então, assim, a gente conhece várias redes sociais, tá, e as redes sociais, elas podem ser usadas pessoalmente, publicamente, tem docente que não se importa de expor a vida dele, está tudo bem, porque é uma rede social e essa rede social, ela pode ser privada ou não, então, tente entender que, quando você cria um vínculo com o professor, isso não quer dizer que você pode ter acesso às redes sociais do professor. Existem professores que não tem problema nenhum de ter o acesso dos alunos às redes sociais, e tranquilo, existem professores que têm redes sociais particulares, e também redes sociais somente para ter esse vínculo com os alunos, mas existem maneiras diversas de você criar esse vínculo. Então, assim, é um escalonamento, é uma pirâmide. Você está aqui na sala de aula, você está no e-mail institucional, você tem um contato particular e tudo bem, se ele não quiser subir para a sua rede social ou não, mas vocês estão entendendo que você vai criando, é escalonado. É aos poucos que eu vou criando. E como é que eu sei que eu estou criando um bom vínculo com aquele docente? Uma, como é que você sabe? Quando aquele docente, você nem sequer sabia que ele tinha o seu contato, e ele pediu para algum aluno, olha, precisava do contato de X aluno, de tal aluno, você teria para me passar? E o professor entra em contato com você. Tá, mas por que o professor vai entrar em contato comigo? É aí que começa a criar-se o vínculo docente-estudante de medicina veterinária. Às vezes, em algum momento, tá, o professor tem essa percepção. Você comentou com o professor, ah, professor, eu gosto de, sei lá, de ovinos, né? Tudo bem, você comentou uma aula ou outra, porque aquele professor trabalha com pequenos ruminantes, né, que são os ovinos, e aí o professor pode estar em uma propriedade, e talvez o produtor falou assim, olha, Selene, eu estou precisando de um estagiário, você não tem ninguém para me indicar. Opa, estão vendo aí? Você não tem ninguém para me indicar na hora, o docente, que por consequências da vida acadêmica, você, aluno, criou um vínculo com ele. E aí ele entra em contato com você, olha, lembra que você uma vez comentou comigo que você gostava da área de ovinos, né, 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 então, eu tenho um produtor que está precisando de um estágio, você não queria, estão vendo por que é importante esse vínculo com o docente? É aí que você começa, então é assim, é uma via de mão dupla, eu sempre falo. Eu como docente, eu sempre falo assim, é, o docente que ajuda o aluno, é o aluno que ajuda o docente, então esse é um vínculo que cria. Um currículo sólido, não só para o aluno, mas também para o docente, porque o docente, ele continua na vida acadêmica. O aluno está na vida acadêmica e pode ser que ele pare e depois trabalhe a campo e não mexa mais com a vida acadêmica, mas o docente, ele é um eterno, né, aluno da vida acadêmica. Eu sempre falo isso, o docente é um eterno aprendiz, e ele aprende com quem? Mesmo com os seus estudos particulares, mas também com os alunos. Então esse vínculo é extremamente importante. Uma outra coisa que o aluno, ele tem que ter em conta é, mais além do que eu comentei com vocês naquela minha história da carta de recomendação, isso é extremamente importante. Já faz um checklist aí, ó, carta de recomendação, é extremamente importante você ter um bom vínculo com o docente da área que você mais gosta. Outra coisa importante, às vezes o docente, ele está fazendo, por exemplo, elaborando um projeto de pesquisa. Lembra que a gente comenta sempre, ensino, pesquisa, extensão, né, dá uma olhadinha aí em outros vídeos que a gente já conversou sobre isso, né, essas três vertentes da universidade. Às vezes o professor está precisando fazer um projeto de pesquisa. Ah, mas a gente tem ideia que o projeto de pesquisa é mestrado. Não, pode ser uma iniciação científica, pode ser um projeto de extensão. Então, ele pensa, para isso que está dentro da área acadêmica, tanto o projeto de extensão como o de pesquisa, tá, ele precisa de um aluno, tá. Vamos dizer que seja um aluno de graduação. Quem é? Pode ser você. Você criou um vínculo sólido com aquele professor, você pode ser este aluno. Então, o professor, ele criou esse vínculo com o aluno, porque o aluno criou esse vínculo com ele. Então, vocês estão entendendo essa via de mão dupla? Isso é extremamente importante. Então, aquele professor está com uma pesquisa sobre, sei lá, células-tronco em gato, né. Puxa, quem que eu poderia pedir um aluno, eu preciso de um aluno do segundo ano, porque já cursou a disciplina, sei lá, de histologia, de anatomia, porque está lá que precisa ter cursado essas disciplinas. Quem que eu posso chamar para colaborar? Vocês estão vendo como a gente mudou a ideia? Você não está estudando com o professor, você está colaborando com o projeto de pesquisa daquele docente ao qual você criou um vínculo, a qual você gosta da área, a qual você está construindo um currículo sólido mesmo durante a vida acadêmica. E aí, você está trabalhando com o processo de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa.